O encontro que acontece há 14 anos reúne jornalistas, comunicadores populares, ativistas, movimentos sociais e quem se engaja na luta pela democratização da comunicação no Brasil. A oitava edição nacional foi no auditório Vladimir Zog, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, e foi ampliada com a participação de estudantes e jovens comunicadores e ativistas digitais. Em debate, o fortalecimento das mídias alternativas e da comunicação pública, os desafios colocados pela inteligência artificial, a regulação das plataformas e a relação da juventude com a comunicação. São temas centrais na batalha da informação, hoje mais acelerada e com mais manipulação. A batalha de ideias se dá num ambiente dominado por grandes grupos políticos e econômicos e com disparidade de armas. Temos no Brasil mais de 32 mil outorgas de rádio e TV. São 10.890 outorgas de rádio em 4.425 municípios. E são mais de 21 mil outorgas de TV. Quantas dessas rádios e TVs estão nas mãos de trabalhadores e movimentos sociais? A mídia alternativa progressista e independente é o que temos de mais vigoroso para enfrentar essa disparidade de armas, a manipulação das plataformas digitais e os perigos da inteligência artificial. É que a gente está fazendo uma disputa no campo da plataforma que eles têm o controle. Então, quando a gente publica, por exemplo, um post, um vídeo, um conteúdo, denunciando, inclusive, o absurdo que acontece na rede, é a rede que a gente utiliza para poder fazer a denúncia. E essa dinâmica é, às vezes, uma faca de dois gumes, porque significa que eles detêm a regra, significa que eles conseguem, por exemplo, controlar qual mensagem chega mais longe e qual mensagem leva aquele chamado shadow ban, que é um conteúdo, por exemplo, que é derrubado o alcance só porque usou uma palavra que a plataforma não gosta, como feminismo, como luta e tantas outras que são do nosso campo. A gente percebe o quanto ela pode ser, inclusive, um acirradora, ela pode aumentar as desigualdades sociais, inclusive as disparidades de comunicação, fazendo com que aqueles que já têm poder, tenham mais poder de influência na sociedade, e aqueles que, às vezes, são marginalizados, não têm acesso, não têm alcance, sejam, às vezes, vítimas de um consumo viciante de tela, de rede social, que fica produzindo o tempo inteiro, tentando competir com quem manda nas big techs. Para o secretário-executivo de comunicação social da Presidência da República, Ricardo Zamorra, a ascensão da extrema-direita no cenário nacional e internacional prejudica a informação, o trabalho institucional e a democracia. Pauleira, uma indústria de fake news produzida pela extrema-direita, extremamente violenta, então a gente se consome numa batalha diária, como eu chamo, muito difícil. Para Jean Lima, presidente da EBC, a meta é investir na comunicação pública e comunitária. A gente sabe das dificuldades das rádios, comunitárias e TVs, comunitárias de reprogramação, mas como, por lei, elas são impedidas de formar rede, tanto as rádios e as TVs comunitárias, a gente está discutindo uma forma de compartilhamento de conteúdo, que a gente já fez com parte da produção da mídia independente, como o 247, por exemplo, a gente fez um termo de contrato para a disponibilização de conteúdos, então eles têm acesso a alguns programas, ao conteúdo do nosso jornal, então a gente está pensando mesmo a forma de fazer com as rádios e as TVs comunitárias, compartilhamento de conteúdo, o nosso conteúdo da EBC, que a gente pode levar isso, ter acesso à população e, principalmente, combater a desinformação. A juventude que se somou a esse movimento mostrou coragem para lutar pela regulação das plataformas e potencial para combater fake news e discursos de ódio que influenciam negativamente na política do país. Por que é tão urgente a gente pensar a regulação das plataformas? Não dá para qualquer portal coletivo conjunto se omitir da responsabilidade de lutar pela aprovação de um PL tão importante. Os compromissos dos comunicadores e ativistas digitais por uma mídia mais diversa, plural e democrática foram firmados em carta submetida à aprovação no evento. Para a gente é fundamental reunir, agregar, fazer do sindicato cada vez mais espaço representativo que não somente represente a nossa categoria nas negociações, nas lutas por direitos, por salários, mas também faça as discussões necessárias para que a gente consiga avançar na democracia, na democratização da comunicação, para que a gente consiga, de fato, construir um país digno, democrático, soberano e justo. Encontro simplesmente maravilhoso. Superou a expectativa. Muita juventude. Me deixou muito emocionado. É um novo mundo. Vamos ver se a gente fura essa bolha. O ano que vem nós vamos ter um encontro regionais e talvez, provavelmente, vários estados. 2026 é o ano da eleição presidencial. Uma eleição presidencial que o cenário ainda é muito nebuloso, de muitas dificuldades. O governo Lula está sofrendo um cerco muito brutal, seja do mercado, seja do Congresso Nacional altamente conservador reacionar, seja da mídia rentista. Está sofrendo um cerco muito brutal. Nós temos uma extrema-direita que continua muito forte. Então, o próximo encontro vai ser exatamente no olho do furacão. Vai ser na eleição presidencial. Então, vai ser um encontro decisivo para ver como a mídia independente, contra-hegemônica, progressista, se posiciona nessa batalha, que é a batalha do futuro. Se o fascismo voltar ao poder no Brasil, vão ser as trevas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto